Japonesa, atenção, vamos ver agora o momento espiritual nesse programa com bem dormido a turma do Marcelo Sem Dente. Sai lá, turma do Marcelo Sem Dente, vamos lá, vamos lá. E aí, meu irmão, tudo bem? Tá começando a turma do Marcelo Sem Dente. E o programa hoje tá... Mas como é que tá isso aí? Tá bem passado, tá mal passado, como é que tá isso aí? Ao ponto até. Então, corta pra mim. Começa agora a turma do Marcelo Sem Dente. Vamos embora, vamos partir, vamos partir. Agora chegou aquela hora da gente se comunicar e trocarmos mensagem aqui. Internet com o Pastor Lemeio, tudo bom, meu irmão? Tudo bom! Ó, tem uma mensagem aí, irmão? Olha, tem uma mensagem pra gente aqui. A Edileuza tá perguntando qual que é a diferença entre um semáforo de São Paulo e uma luta de boxe. É que a luta de boxe só tem dúzia salto, meu irmão. Agora chegou a hora daquele nosso joguinho da palavra que você já sabe como é que funciona. E hoje, o nome de um famoso pintor que fez a Mona Lisa. Você de casa. Sabe quem é? Alô, tem alguém na linha? Alô. Alô, de jipe. Alô, de jipe, tudo bom? Eu vou te dar 15 segundos pra você me responder quem pintou Mona Lisa, tá certo? Quantos segundos? 15. Ah, 15 é muito pouco, dá 20. Aí, dá 20! Parabéns, aí, ó. Dá 20. Olha aí, ó. Não dá pra ver que você tá na frente. Eu estou aqui com uma moça aqui. Qual o seu nome e seu problema, minha filha? Meu nome é Raquel e eu tô com um problema sério. Eu trouxe minha TV aqui porque ela tá amaldiçoada. Ela só tá pegando a Globo. Pra resolver essa maldição, eu vou chamar aqui ele. Pastor Poderoso Castiga. Tudo bem, pastor? Mais ou menos, mais ou menos. Tá um pouco chateado, tô um pouco chateado. Porque essa semana acordei mais cedo aí, tava vendo, fui ver o Globo Esporte. Aí eu fiquei um pouco chateado porque não era o Thiago Leif, era o Ivan Moré. Aí eu fiquei chateado porque eu não gosto do Moré, eu achei ele meio bobão. Meio, não tem, não tem, como é, sambalelê. Aí eu fiquei um pouco chateado com isso aí. Minha mulher agora teve mania de lavar a parte genital com um sabonete íntimo. E eu gosto do cheiro natural, né? Porque antigamente as mulher tinham cheiro natural, tava aquela, a mata, né? Hoje em dia todo mundo fica depilando, não entra mais o pelo na garganta, não faz mais o... Parece que você tá lambendo um pano de prato com o ADD. Eu não gosto muito, mas de resto, tá tudo normal. Vamos resolver essa parada aí, pastor. Espera só um pouquinho. É meu joelho por causa da torada, eu não posso muito comer o joelho. Isso aqui é um demônio chamado Azelelé. Azelelé é um demônio que é um leviatã antigo, nasceu em Curitiba. Antigamente você vê que a televisão não tinha um, aqui era grande, tá vendo? Então cabe o satanás aqui. Já peguei aqui essa parada aqui, essa porra. Vai vir pra trás dele ali, por favor. Eu faço isso aqui, assim pode ir em você. Você vê que ele é bem resistente. Já deu até uma quebrada, uma triscada no taco. Satanás, Satanás, Azelelé. Até Azelelé. Pegou do rosto do câmera ali, me desculpa, querido. Azelelé. Agora tá vulnerável. Vai, Satanás. Acertei da parede, desculpa. Vai, acertei. Vai, Satanás. Azelelé. Azelelé. Agora já foi. Agora a faxineira vai ficar porra, caralho, comigo. Não tenho medo pra soltar essa porra. Ai, caralho. Agora sim, certeza que não existe mais Satanás que o seu televisor. Olha só essa notícia agora. Homem pula do décimo andar de um prédio e morre. Percival, o que que aconteceu, meu irmão? Percival? Ele se suicidou. Ah, meu Paraná. Você tá de sacanagem, né? Mas isso eu já sei, meu irmão. Na verdade, nesse suicídio, o que que aconteceu, Percival? O maluco, né? O maluquinho lá, deu uma pulada da janela. Ah. Mas não morreu nesse momento, não. Provavelmente ele morreu, ficou vivo no caminho, né? Deu uma falecida quando caiu no chão. Mas quantos anos o cara tem? O que que aconteceu? Por quê? Qual foi o motivo? Ele já era adulto, já. Esse é o comentário, Percival? Até agora. E agora, vamos lá. É brincadeira, né, meu irmão? É assim que vai terminar? Brincadeira, meu irmão? É só isso. Vamos ao telefone, que é aquela hora bacana da gente bater um papo e ficar tudo certo. Alô, quem tá falando? Alô, oi. Eu queria falar com o Geraldo Luiz. Não é Geraldo, não. Aqui é o programa do Marcelo. Se ligou errado, meu amigo. Ah, desculpa, beleza. Tá bom, vamos pra outra ligação. Alô, quem tá falando? Alô, por favor, o Geraldo Luiz. Que Geraldo, minha filha? Aqui é o Marcelo. Você não tá vendo que o programa do Marcelo tá escrito aqui, ó? Marcelo. O programa do Geraldo já acabou. Ô, produção, porra. Vamos aí, mais uma ligação. Alô. Alô, eu queria falar com o Geraldo Luiz do Balança. Ah, vai tomar no c***, rapá. Geraldo do Balança. Que Geraldo do Balança. Alô, tá p*** que pariu, pô. Dois assaltantes explodiram o caixa eletrônico e levaram 300 mil reais. Percival, o que que aconteceu? Hum, você falou o seguinte, que esses caras aí explodiram caixa eletrônico, né, com a dinamite. Bom, eu acabei de falar isso, Percival. Quero saber o que que aconteceu com eles, Percival. Não dá pra ter a nossa forma exata, mas eles ficaram mais ricos, né? Os assaltantes ficaram mais ricos depois disso aí. E você não vai comentar mais nada? Ah, tomara que 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 peguem ele, né? Pra que que você serve nesse programa, Percival? Ah, pra rapaziada aí, isso dá bem. Agora chegou aquela hora o hipnotizador Fábio Cruentes. Oje, vamos fazer outra vez. Pegar a uma pessoa? Não vamos pegar a uma pessoa da plateia. Não, porque as pessoas ficam falando. Que nós estamos caminhando. Esco a uma pessoa da equipe técnica. Que quer dizer a uma pessoa? Não, não, não. Não, pra cá, não. Aqui, em Sevilla, do lado. Não consigo mirar ninguém, papito. Ah, pode ser. Qual é o seu nome? Varisto. Varisto, por favor. Vamos até cá. Pode sentar aí, meu irmão. Trabalharia na empresa quanto tempo? Quanto tempo? Cinco anos. Vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo. Pode ser fazer qualquer coisa que não se repara. Meu querido amigo. Tô com fome. Ah, está com fome. Você quer um peixe? Um peixe? Um peixe? Sim. Prepare agora. Prepare agora. As pessoas que vamos dar uma coisa para ele. Abra boquita. Vamos comer bacalhá. Pela? 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 Sim, sim. Um pouquinho de bacalhá. Um pouquinho de bacalhá. Ele está sentindo nesse momento. Vito, está muito gostoso, hein? Está gostoso? Bacalhá? Se te sema que é essa aqui. Gostoso? Não, não, não. Vem dormindo. Vem dormindo, vem dormindo. Quer mais? Vem dormindo, sim? Quer mais? Ah, ah, ah. Abra, não fecha, não fecha aí. Abra boquita. Vem dormindo. Que não está comendo? Vem dormindo, vem dormindo. Vem dormindo. Vem dormindo. Não, não, não. Vem dormindo. Vem dormindo. Vem dormindo, vem dormindo, vem dormindo. Vem dormindo, vem dormindo. Vem dormindo, vem dormindo. Bem mordido, 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 sim, bem mordido. De cobertura por mais 50 centavos. Sim, sim, sim. Bem comido, bem comido. Isso é uma bolita de sabão. Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Espera, espera, espera. Mais água ou mais sabão? Queres um chocolate ou os chocolatitos pequenininhos? Sim, chocolatito. Mordente o chocolatito? Sim, gostoso. Não, entenda o chocolatito. Que gostoso. Um chocolate maravilhoso. Bem mordido, bem mordido. Vai rotar? Está sentindo que está passando um brincadeiro na boca. Só temos que tomar cuidado para... Calma! Lecce, vai me... Dá água, dá água, dá água. Lecce! Lecce! Bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido. Vamos agora fazer a regressão. Vamos regredir e vamos ver aonde vai tua minha moja. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Regredito, regredito, regredito. Regredito, regredito. Bem dormido, para, 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 para. Bem dormido, bem dormido. Bem dormido. Vamos passar o protector solar, 450. 450. Vamos, os protectores. Bem dormido, bem dormido. O protector. Se perceba que não sente nada. Mas agora vamos vendar o garotito. Vamos simplesmente... Não, 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 não fiz nada. Bem dormido, bem dormido. Estás lembrando em sua regressão de alguma menina em que se apaixonou, em que gostas? Sim. Qual é o nome dela? Dávora. Los vamos trazer para você. Esta menina, una menina bonita, delimada. Menina, chega mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto. Una voltita. Como solamente dar uma risadita, tipo... A reconhecer a risada. É da mulher do bora. Quiet, quieto, bem dormido. Estamos com esta moça. Tu puedes escolher. Queres beijar? Ou... Un copito de alga. Un copo de alga. Tem certeza? Tenho. Agua, 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 agua. É água. É água. Tá tirado. Não, não, não. Não, não, não. Escolha este água ao invés da moça bonita, ok? Acorda! Porra. Cadê a Marisley aí? Não tem Marisley não, meu irmão. Ele preferiu beber água do que beijar a nova paniquete, hein? Sim, realmente. Chegamos ao fim de mais um programa e espero que você tenha gostado aqui da turma do Marcelo sem dente. Tá esperto, hein? É melhor escovar o dente com creme de assadura do que passar pasta de dente na raba. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau. Tchau.